Transcrição e Legendas Pedro Negri 193, 4 horas da tarde, tarde cinzanta em São Paulo, mas no estádio Cícero Pompil de Toledo Morumbi, mais de 105 mil pessoas viviam uma agitação nervosa. O Corinthians dava o contapé inicial, num jogo onde nem era preciso fazer gol para desbancar o Palmeiras e ganhar o título. Bastava não sofrer gol. Ao Palmeiras retava a dura tarefa de reverter o resultado no tempo normal e ainda suportar a enorme carga emocional em mais 30 minutos de prorrogação. A tinta juiz, começa a decisão do campeonato palmista de 93. ...tocou para ele em mundo, Vinho continua pedindo, e que vai por baixo, o tiro da linha, mas dando presente para o Evair, para Vinho, que detrou, bateu em mão! Gol! Gol! ...tocou para o Palmeiras! Vinho, camisa longe! ...tocou para o Palmeiras! ...tocou para o Palmeiras! O Corinthians lembrava um fugilista que já estava na lona, mas acabava sendo salvo pelo gongo, pela contagem, pelo árbitro. O Corinthians estava a nocaute, só faltava um na ponta do queixo. ...tocou para o lado, descendo do gongo, ...tocou para a área, penetrou, limpou para o Evair, bateu em gol! ...tocou! 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 No Palmeiras! …tocou para o ícone! ...tocou para o ícone! rolava no Morumbi, mais um gol ainda sairia no tempo normal, mais um gol, goleada, grande goleada do Palmeiras. Além do pênalti marcado contra o goleiro Wilson, quem iria bater? Evair. O matador Evair, professor em pênaltis, e o pênalti bem batido é aquele em que a bola entra, e o pior para o Corinthians, também mais um jogador expulso Ezequiel, o Corinthians passaria a jogar com 8 contra 10 do Palmeiras, com poucos minutos para realizar um milagre, dois gols, absolutamente impossível, ao corintiano restava a expectativa, a esperança de que Evair não marcasse, não convertesse. Evair, bateu, é gol! E agora eu vou soltar a minha mão! 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 Legenda por Sônia Ruberti